Acessa o PBPE, fica ligadinho aí, fiquem por dentro de todas as notícias do mundo, do país, da nossa cidade, tá? Beijo! Essa é nossa, hein? Bom sucesso, Nato Vinícius! Bye! Bora, bora, bora! Tô deixando a mulher, a que eu era apaixonado, mas não deixava queixada, nem largo meu cavalo. Tô deixando a mulher, a que eu era apaixonado, mas não deixava queixada, nem largo meu cavalo. Bye! Bye, minha porra! E aí, bora, bora! Simbora, bora! Ô, pancadinha! Obrigada! Obrigada! A melhor loja de acessórios pra celular, viu? Só o pincel e você, não tem que resencar. Ô, pancadinha! Quando eu cheguei em casa, ela veio dizer que pra ficar com ela eu ia parar de beber, eu tive que escolher qual era que eu amava, se era essa mulher ou era vaquejada. Quando eu cheguei em casa, ela veio dizer que pra ficar com ela eu ia parar de beber, eu tive que escolher qual era que eu amava, se era essa mulher ou era vaquejada. Aí eu disse a ela, sem cavalo eu não sou nada, eu vivo sem você, mas não vivo sem vaquejada. Aí eu disse a ela, sem cavalo eu não sou nada, eu vivo sem você, mas não vivo sem vaquejada. Tô deixando a mulher, a que eu era apaixonado, mas não deixava queijada, nem largo o meu cavalo, tô deixando a mulher. Falação, essa malandra, a sonhadinha, que só quebrou, só quebrou, só quebrou. Vem pra balada, fica doidinha, mas não vem sem vaquejada. Essa malandra, a sonhadinha, que só quebrou, só quebrou, só quebrou, só quebrou. Vem pra balada, fica doidinha, mas não vem sem vaquejada. Vem pra balada, fica doidinha, mas não vem sem váquejada. A CIDADE NO BRASIL 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 BORA A CIDADE NO BRASIL 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 Porque se tudo tá acontecendo É porque Deus quer Porque ele permitiu César aqui do bode César do bode, meu amigo E como eu fiz um vídeo Falando Que Deus tem sido muito maravilhoso na minha vida Porque ele soporta gente legal E gente fiel na minha vida Então assim, gente Bia A música, Bia Tem como colocar a música E eu acho assim Que é um momento de felicidade meu Que eu tenho assim direito de De colocar, né A gente tá cantando forró Mas eu creio que todo mundo aqui acredita em Deus Né Então Eu creio não, eu tenho certeza Então Eu vou colocar essa música porque realmente Me define, gente Então vocês tenham paciência um pouquinho comigo Eu vou colocar essa música Essa menina na porta Vai colocar Favoreça-me Deus Não chora, Tadeu Quando tudo diz que não há Sua voz me encoraja Você Essa música é verdade Quando tudo diz que não há Ou parece que o mar Não vai sair Eu sei que não estou só Eu sei que não estou só E o que dizem sobre mim Não pode se frustrar Não Venha em meu favor E compra em mim O teu querer O Deus O impossível Não desistiu de mim Sua testa me chute Vamos falar É o TQS Olha ela Brasil Parabéns Parabéns Se for essa Me sustenta Me faz Devalecer Eu sei a Ana Bel Que fez essa festa linda Com todo carinho A ornamentação ficou linda Do jeito que eu queria E um jeito bem alegre Minha cara, né? Então eu disse Bel, eu quero uma coisa Que seja minha cara Aí ela fez Deixa comigo Nayara Que fez ali Os personalizados Jéssica Que fez o bolo incrível Jéssica Obrigada Então assim Tá comigo ali Que é meu patrocinador Que já é uma coisa assim Que a gente já tem um trabalho A parte É ponto certo Obrigada Tá aqui comigo PBPE Minha gente Se você quer ficar informado Siga a PBPE Tem lá todas as notícias Do Brasil e do mundo E da nossa região Que é a mais importante Então obrigada gente Vamos se divertir Eu faltei minha gente Ainda de agradecer A alguém é vocês, né? Obrigada por ter vindo Meus amigos Minha família Minha mãe Eu não gosto de festa Me perguntar A mãe eu não gosto De festa Meus irmãos Estão doentes Mas que vale a intenção Vocês todos Vem eram, né? E agora Agora eu vou rosar Porque eu vou é beber Não faltou Não faltou Até o Vinícius Obrigada Eu que agradeço Por topar isso com a gente Com certeza Eu que agradeço Esse show Fazer com que todo mundo Reconheça o talento desse menino Minha gente Siga ele Vamos juntos Obrigadão Eu que agradeço Eu que agradeço A gente quer alguém ali É arroba Arroba Bota o arroba Bota o arroba